Eu perguntei ao solteirão por que não casa Lá vai mané, sabão, mané, feijão, mané, arroz Lá vai mané, mané, mas o difícil vem depois Lá vai mané, sabão, mané, feijão, mané, arroz Lá vai mané, mas o difícil vem depois Depois da lua de mel, a mulher vai engordando E o sujeito fica todo apavorado Daí a pouco, não tem menino até riando Papai, eu quero cola, eu quero leite, eu quero pão A chupeta tá apurada, tô chupando meu dedão Papai, eu quero cola, eu quero leite, eu quero pão A chupeta tá apurada, tô chupando meu dedão Eu estou com o solteirão Tô, conheço um sujeito que tem mais de dez filhos E a mulher com o busco pra frente Eu digo pra ele, mas rapaz, ainda? Ele diz, pois é, Deus mandou, o que é que eu hei de fazer? Eu perguntei ao solteirão por que não casa Ele me disse, quer em cruz, ave maria Todo homem que se casa nesse tempo Troca de nome, toda hora, todo dia Eu perguntei ao solteirão por que não casa Ele me disse, quer em cruz, ave maria Todo homem que se casa nesse tempo Troca de nome, toda hora, todo dia Lá vai, mané, sabão, mané, feijão, mané, arroz Lá vai, mané, mané, mas o difícil vem depois Lá vai, mané, sabão, mané, feijão, mané, arroz Lá vai, mané, mas o difícil vem depois Depois da lua de mel A mulher vai engordando E o sujeito fica todo apavorado Daí a pouco tem menino aperreando Papai, eu quero cola, eu quero leite, eu quero pão A chupeta tá curada, tô chupando meu dedão Papai, eu quero cola, eu quero leite, eu quero pão A chupeta tá curada, tô chupando meu dedão Bonitinho!